Roberta, não concordo com o que eu vou fazer essa comparação aqui, mas é uma leitura a gente olha para o banco alguém muito gigante que tem forças em outras em outros lados e o câmbio às vezes é algo relevante mas às vezes ali é um puxadinho que o gerente tem que se virar e fazer um monte de coisas ao mesmo tempo para vender você olha a corretora alguém que parece estar andando na sombra do banco e que gera alguma desconfiança inclusive já presenciei gerente de banco fazer indiretas para dizer cuidado, cuidado com essa corretora vai fechar ela não existe a corretora não guardava tanta segurança assim e aí aproveitando os dois lados vem a FITEC e fala cara, eu sou massa dread no cabelo piercing cara, a gente resolve tudo aqui então fica essa instruição que a corretora está ali no meio perto de morrer cair do penhasco e a solução é só a FITEC como se para tudo fosse solução só a tecnologia isso é uma leitura certo ou errado é opinião é uma leitura como é que a tecnologia está impactando então o mercado de câmbio na importação e como é que a corretora está se levantando para sacudir a poeira pois é e adaptar essas mudanças tem instituição que chora tem instituição que vende lenço eu venho do lenço que eu sou muito privilegiada aliás Carlos eu queria até fazer um parênteses aqui muita gente me pergunta por que que eu saí de uma instituição e fui para uma outra que também faz câmbio eu acho que esse porque se você é especialista em câmbio por que que você foi para um lugar que também faz câmbio por que que você não ficou não especialista em câmbio porque eu não eu Roberta eu como consumidora de qualquer produto eu não acredito mais em nada que não me traga uma experiência de one stop shop quer dizer tudo num lugar só eu não vou fazer um churrasco na minha casa eu vou passar no lugar para comprar o carvão pego meu carro põe o carvão lá dentro aí eu vou em outro lugar compro espetinho ponho espetinho lá dentro aí eu para chegar no churrasco três horas atrasada com todas as coisas para economizar cinquenta dinheiros não vou eu que eu observo hoje que o cliente quer tudo num lugar só então como é que as corretoras veem isso há corretoras que choram porque a tecnologia custa e elas não tem dinheiro para isso acharam que a vida inteira elas iam continuar trabalhando no processo do papelzinho do fax e aí se lascaram que daí veio a fintech e deu um rodo nesse pessoal falou tá acorda que tem uma molecada aqui prestando atenção em jornada e eles entregam mesmo tá agora aqui a gente eu não estou nascendo da pedra né eu estou nascendo na terra mas eu não estou nascendo da pedra corretora tem 22 anos a abertura de conta de cliente é online hoje então se o cliente entra lá abre conta vai selecionar câmbio vai plugar câmbio vai embora na jornada é perfeito? claro que não o perfeito não está entre nós né então não vai acontecer sempre temos problemas mas eu não não é o eu também sou o câmbio estou começando do nada estou começando numa casa com 22 anos com alguma estrutura já tecnológica com uma área de desenvolvimento as corretoras estão muito preocupadas com o marco cambial mas você se lembra Carlos na época na época que o despachante aduaneiro ia acabar essa época todo mês acontece né há 173 anos há 173 anos cada vez que alguém lança um software que vai melhorar a vida que vai ajudar ou vai ajudar no catálogo de produto ou vai ajudar na DI que vai ficar mais fácil não querem acabar com a profissão do despachante no mercado de câmbio também tem isso de achar que as fintechs são vilãs que vieram para acabar com o mercado do corretor eu estou achando ótimo tiraram todo mundo da zona de conforto provocam entregam mesmo APIs a gente usa muito o serviço de fintech aqui para melhorar a experiência do usuário não é a perfeita não é a melhor nunca vai ser sempre vai ter uma que lançou uma novidade um truque novo e assim a gente vai seguindo não eu quando percebi que você estava meio paralisado eu esperei você voltar então a fintech vamos lá Bruno então a fintech é uma figura importante nesse novo processo o marco cambial ajudou a elas florescerem mas como qualquer mercado competitivo e livre trouxe para as corretoras a possibilidade de fazerem de correrem ao lado com uma vantagem elas conhecem o mercado há mais de 30 anos ô Carlos eu adoraria que esse vídeo chegasse às corretoras de câmbio se você tiver como entregá-los pessoalmente assim ó peraí que eu vou entregar esse conteúdo sabe o que que falta para a corretora de câmbio sozinha porque as pessoas me questionam né porque que eu saí de uma corretora que só fazia câmbio para vir para uma corretora que também faz câmbio porque eu não acredito mais no conceito de monoproduto eu acredito no conceito de tudo num lugar só e de parcerias haja visto que os agentes de carga estão sofrendo com startups chegando agora super aportadas unicórnio no segmento emprestando dinheiro para o pequeno importador fazendo todo o processo de negociação de frete num portal entregando documentos para a corretora eu estou plugada numa delas então o que falta para a corretora que às vezes falta para alguns profissionais da área do comércio exterior montar uma corretora é muito caro fazer uma tecnologia sozinha é muito caro se junta faz joint inventory se congrega em sociedade se organiza nisso aí então veja eu sou muito boa num processo aqui você é muito bom no seu até eu aprender o seu truque você é o meu a gente não vai estar vivo mais para contar então vamos juntar aqui fazer tudo melhor num lugar só mas elas viram muito as costas umas para as outras sabe existe um processo muito difícil entre as corretoras delas conseguirem mesmo com todas as iniciativas de associações esse mercado é muito competitivo tem muita rivalidade então tem corretora que chora e outras vendem lenço eu estou vendendo lenço eu tenho área de tecnologia o que eu não sou boa eu busco parceria e tudo bem e vamos que vamos não vou conseguir atender todos os clientes gente 99% do mercado de câmbio está na mão dos grandes bancos e roberta 0.67% de todas as empresas no brasil são importadoras e fecham câmbio olha quanta oportunidade 99% das empresas comerciais e industriais no brasil não importam não fecham câmbio toda essa briga é em 1% desse 1% 90% estão na mão dos bancos cara tem muita outra coisa para buscar aí fora chegando ao fim do nosso bate-papo é é e aí e aí Obrigado.